3, 2, 1, ação! Estamos agora em preparações para ir para o set de gravações da Tentei. Fica perto do Gerês, Terras do Ouro. Acho que vai ficar incrível, por isso vamos a isto. Está muito frio. O videoclipe do tema Tentei tem todo ele uma expressão artística muito forte. Acho que era esse mesmo o nosso objetivo, era criar algo diferente. Não fazer só um videoclipe que retratasse a letra da música ou a história que é projetada pela música, mas também queríamos trazer significados fortes. Às vezes vivemos relações superficiais, aquele medo de sermos nós próprios, com medo de sermos julgados por outra pessoa. Também quisemos retratar um bocadinho a depressão e a ansiedade, que é muito comum nos jovens hoje em dia, na minha idade. Queríamos um videoclipe que prendesse o público do início ao fim e que, por mais vezes que fosse visto, trouxesse sempre algo novo. Foi a primeira vez que trabalhei com uma mega equipa no set de gravações. Foi incrível, adorei a experiência, são pessoas super profissionais. Eu espero muito que as pessoas gostem. Que eu ouçam muito a música, que se identifiquem. Acho que é mesmo esse o objetivo de cada músico. É mesmo que as pessoas se identifiquem com o nosso trabalho. E que, de alguma forma, façamos um bocadinho a vida das pessoas melhorar. Porque a música ajuda muito. Eu sou eu. Eu sou eu. Guarda. E aí Bom dia. E aí Obrigado.